Senhor presidente, o meu assunto hoje aqui é a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático. E trago este assunto hoje porque pela manhã o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista numa rádio gaúcha e estava profundamente, ao que parece, assustado. Vocês sabem que mais uma pesquisa foi divulgada hoje e nesta pesquisa o ex-presidente Lula aparece novamente em primeiro lugar e com uma boa perspectiva de ganhar as eleições no primeiro turno. Em outras palavras, a derrota do presidente Jair Bolsonaro é iminente e isso tem ficado claro dia a dia, Estado a Estado, região por região no Brasil. A fome impera o desemprego, a miséria, um governo antidemocrático que não respeita os povos indígenas, os quilombolas, as mulheres, não respeita os mais pobres, não fez pelo país aquilo que o Brasil merece e por isso vai ser rechaçado nas urnas. Mas o problema é que o presidente Jair Bolsonaro não se dá por vencido do ponto de vista democrático e sempre que aparece em situação ruim, ameaça a democracia. E hoje de manhã o presidente genocida estava com a boca suja, mais do que de costume. E veja bem o que ele disse. Primeiro atacou o ministro supremo, ministro Barroso. Diz que o ministro é criminoso e mentiroso. Palavras de um presidente da república ao ministro do supremo. Em seguida atacou os artistas, principalmente atacou a Bahia, deputado Sola. Dizendo que na Bahia tem artistas desmamados, segundo ele, da lei Rouanet. Que se referia a artistas renomados e não desmamados. Mas palavras do presidente Jair Bolsonaro que não tem apreço pela cultura brasileira. Mas não satisfeito, o boca suja disse que quem assina a carta em defesa da democracia é palavras dele. Quero usá-las aqui para não cometer injustiça. Veja bem o que disse o boca suja Jair Bolsonaro. Que quem assina a carta da democracia é cara de pau e sem caráter. E completou. Esse pessoal que assina esse manifesto é cara de pau e sem caráter. Não vou falar outros adjetivos porque sou uma pessoa bastante educada. Esse é o presidente Jair Bolsonaro falando de um manifesto em defesa da democracia. Presidente, eu vou ler trechos desse manifesto para que o povo brasileiro entenda por que esse presidente boca suja está tão raivoso e ao que ele ataca nesse momento. Eu vou ler trechos. O que diz essa carta aos brasileiros e às brasileiras? Aspas. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições. reestabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência dos respeitos aos direitos fundamentais. O presidente Jair Bolsonaro parece que está bravo com isso, com o fim da ditadura e com a Assembleia Nacional Constituinte que deu ao povo brasileiro os direitos fundamentais. A carta diz ainda. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Mas o presidente não se conforma com as urnas eletrônicas, embora tenha sido eleito por elas diversas vezes. Mas ele não se conforma com as eleições. É com o resultado que lhe será desfavorável. Por isso ele ataca as urnas para atacar as eleições do sistema democrático. Continua a carta. Nos próximos dias e meses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para renovar os mandatos legislativos e executivos. Neste momento deveria ser o ápice da democracia. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações que desacatam o resultado das eleições. O que está dito aqui é verdade. O presidente vira e mexe a ameaça à democracia. Reuniu-se com 70 embaixadores e embaixadoras do mundo inteiro para anunciar que ele era capaz de fazer um golpe no Brasil, caso o resultado não lhe fosse favorável. Nós viramos chacota internacional. Ontem aprovamos na Comissão de Administração Pública a convocação de ministros para vir explicar o que o presidente da República está tramando contra a democracia brasileira. Tem atos democráticos convocados. A carta alerta para isso. E é necessário que o povo brasileiro seja alertado por estes atos antidemocráticos do presidente. Continua a carta. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil. E a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Olha, isso é uma opinião que já tem mais de 700 mil pessoas que estão assinando. Que nós não vamos aceitar que se incite violência e ódio, como tem feito o presidente boca suja, Jair Bolsonaro. E termina a carta. Incluídos do espírito cívico que lastreou a carta aos brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, chamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado Democrático de Direito sempre. É o que tem também as entidades do serviço público e servidores colocado hoje aqui em ato público. Eu apresento para vocês esse cartaz das frentes, federações e sindicatos que defendem o serviço público e a democracia brasileira. Presidente, este é o manifesto quanto o qual o presidente, me desculpe dizer mais uma vez, o presidente boca suja Jair Bolsonaro se surgiu o contrário a esse manifesto. Já são mais de 700 mil assinaturas, artistas, intelectuais, empresários, trabalhadores brasileiros e brasileiras que não querem mais se submeter ao arbítrio e ameaça desse presidente da república. Que chegue a mais de um milhão o grito de fora Bolsonaro, viva a democracia.